E aí, bora falar sério sobre... Coldres? Olá pessoal, Felipe, canal Bojuto Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a ideia é falar sobre coldres e sem aquela ironia e sarcasmos peculiares dos shorts. Quem assistiu shorts já viu que eu já fiz videozinho sacaneando a respeito disso, mas hoje a ideia é mostrar e falar sério num vídeo um pouquinho mais completo. Então, eu vou demonstrar basicamente aqui, o coldre externo, para as provas, o coldre interno de couro rígido, esse aqui é que diz de couro rígido mesmo, duro, o coldre de kydex e o coldre daquela porcaria mole lá. Bom, demonstração clara do que está acontecendo. Eu vou usar a Glock, ela está limpa, tá? Limpa, fria, sem munição, toda bonitinha, tranquila. Vou desativar gatilho, tá? Fria e segura para manuseio. Vou coldrear nesse coldre mole aqui, tá? E ela fica muito bem vestida no coldre mole, protegida no coldre mole. Qual que é o problema desse coldre mole? Vamos lá. Vou posicionar como se eu posicionasse qualquer um dos outros coldres. Firme. Vamos lá, ó. Está na cintura. Vou baixar um pouquinho aqui para vocês. Está na cintura, tá? E está, de certa forma, até que bem velado, né? Mesmo com uma camiseta que não é para isso, né? Que ela printaria bem. Está, de certa forma, bem velado na posição. Qual que é o problema desse coldre? Vou fazer o saque, tá? Ó, levantei e vou fazer o saque, ó. A minha mão não entra. Na hora que eu vou pegar, ó, ó. A minha mão não entra. Eu teria que pegar. Com o dedinho aqui, ó. Puxar para cima para poder colocar os dedos e aí poder sacar. Tá? Esse é o primeiro problema. Segundo problema. Vou coldrear. Não dá. Mesmo que eu abra, eu não consigo coldrear. Ela fica para fora. Tá? Então eu preciso tirar fora. Recoldrear. E colocar de volta. Tá? Terceiro problema. Vê que ela já dá uma aprentadinha de vez em quando, né? Terceiro problema. Se eu for fazer um saque rápido. Ó. Peguei e puxei. O coldre sai junto. Tá? Problemas principais desse tipo de coldre. Ele não protege o gatilho. Como eu falei lá no shorts. Isso aqui é mole. Não protege o gatilho. Ele pode, eventualmente, dobrar. Na hora que você vai vestir. Ele pode dobrar e entrar aqui e pleque no gatilho. O que vai gerar um problemão, né? Tem a vantagem de você não se reproduzir mais, mas vai gerar um problemão. Ele sai junto. E aí quando você vai acessar, tem que tirar fora, não consegue. Tá? Então, assim. Esse tipo de coldre aqui, pra você deixar ela guardada no cofre, pra não arranhar. Enfim. Dá. Você vai levar na mala. Que você vai colocar num lugar que não é o case. Dá. Recomendo que use. Não. Jamais. Nunca. Não use isso daqui. Isso aqui é um perigo completo. É melhor não ter, não usar, usar na pele, do que usar um coldre desse daqui. Tá? Apesar que na pele eu também não recomendo, porque o gatilho fica desprotegido. A única vantagem dele é que ele é um pouco mais confortável. Tá? O coldre de couro rígido. Tá? Você não acessa o gatilho. Não tem como. Tá? Vantagens do couro rígido. Repara que ele já ficou mais alto. Ó. Ele tá mais alto aqui, ó. Ó. Quando eu vou atacar, eu tenho onde pegar, ó. Ó. Eu tenho onde pegar. Tá? Eu consigo passar meus dedos e puxar. Pra fazer o saco. Tá? Consigo. E aí, caramba. Consigo recoldrear. Ó. Com uma mão só, eu recoldreio. Eu saco e eu recoldreio. Ele tem uma certa sustentação. Ele consegue sustentar. Tá? E ele, de certa forma, vela mais ou menos. Tá printando. Tá? Mas dá pra esconder. Tá? E você saca. Ele quase vem junto. Você saca. Ele quase vem junto. E, eventualmente, se você vacilar, ó. Deixar ele um pouquinho solto. Tá segurando. Tá segurando. Vamos ver. Ó. Tá segurando. Tá quase saindo, ó. Mas tá segurando. Tá? Tá segurando. Tá? Ele segura. Sustenta bem. Não vem junto. Protege. E... É mais seguro de uso. Coldreio é recoldreio. Desvantagem dele com relação ao coldre de Kydex. Aliás, dos dois. O coldre de Kydex não tem o flag. Que é esta abinha aqui. Pra que que serve esta abinha aqui? Quando você coloca no coldre, esta aba, ó. Ó. Ela vem. Opa. Esta aba vem, ó. Fica atrás do cinto. O que que esta aba faz? Quando você coldreia, ó. Tá printando aqui, ó. Quando você coldreia, ele faz com que a pistola não fique... Não fique... Assim. Ele mantém a pistola mais perto do seu corpo. Então, quando você coldreia, coloca na cintura. Com a aba, ó. O flag aqui mostrando, ó. Tá? Ela fica mais... Ó. Mais bem velada. E, ó. E é bem mais difícil. Ó. Eu preciso prender a pistola inteira. Inclusive, ela. Pra poder mostrar que ela está aqui, ó. Tá? Uma camiseta que eu não usaria pra portar. Tá? Ó. Ele está escondido porque ele está em ângulo. Ó. Você não consegue ver ela aqui. Tá? Ó. Então, você que eu aperte, force. Ó. Se eu me posicionar, não vê. Tá? Grande vantagem do Kydex. Quando você acessa, ela está... Acessível. Você puxa, coldreia, puxa, coldreia, puxa, coldreia, puxa, coldreia. Sem problema. Ele não sai, tá? De maneira nenhuma. Do seu cinto. Você consegue coldrear e recoldrear sem nenhuma dificuldade. E mesmo num saque mais rápido, ó. Ele continua na posição. Qual que é a desvantagem do Kydex? Ele é, sem dúvida, mais desconfortável pra se usar. Uma dica que eu posso dar pra quem vai usar coldre de Kydex é... Use uma camiseta por baixo da camiseta, da roupa que você tá usando. Pode ser uma regata, aquelas camisetinhas, mamãe sou gay. Sem problema nenhum. Tá? Use uma camisetinha daquela porque quando você coloca a camiseta, ó. Quando você coloca a camiseta e a camiseta fica no corpo, tá? A chance de você bebiscar coldreando ou recoldreando é muito menor e ele fica mais confortável na pele. Ele não fica roçando e fica um pouco mais confortável, tá? Eu não tenho barriga. Pra quem tem barriga é um pouco mais complicado, mas, ó. Eu não tenho barriga e fica um pouco mais fácil. E o outro detalhe... A aba, ó. Ela tem um gancho. E esse gancho não deixa, desde que você, por óbvio, use com o cinto, que ele saia junto, tá? E a terceira opção que é a questão do coldre externo, né? Esse meu é um da Phobos, tá? Coldre que eu gosto. Pra que serve coldre externo? Não dá pra colocar na roupa, né? Até dá, mas, cara... Você somente com roupas inapropriadas vai pintar pra cacete, né? Se você estiver usando uma jaqueta ou alguma coisa assim, mas, de repente, até dá. Isso aqui é coldre pra esporte, é coldre pra IPSC. Você bota aqui e, na hora de fazer o saque, ele saca, coldreia, né? Saca, coldreia. Você tem mais acesso ao ataque. Você consegue atacar ela. Ataca, pega, puxa e saca, tá? E ele tem regulagens pra evitar que você... Que ele escape na hora que você vai usar. Enfim. Esporte. Ops. Força policial, porte, dia a dia. Muito melhor pra velar. Menos melhor, mas... Um pouco mais confortável. Por ele ser um pouco mais mole em cima. E... Não usa essa merda de jeito nenhum. Beleza? Eu acho que é basicamente as três informações que eu tinha pra dar. Sobre coldre. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, por aí, se inscreve no vídeo de direção. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.